Que não é terror, isso aqui é mais investigação Foi finalmente liberado um trailer com mais imagens da série Dexter, o pecado original E eu fiquei bem feliz que quem vai fazer a voz do Dexter na cabeça do Dexter É o Michael C. Hall, que fez o Dexter na série original de 2013 E as imagens novas da série, um visual muito bom Tá bem renovado, você vê que realmente estão tentando fazer uma coisa diferente do que foi feito na série original Porque a série original era uma série de investigação Não tinha aquela curadoria pra fazer uma fotografia boa Era uma fotografia simples, mas a história aprendia muito, as atuações eram muito boas E aqui no Pecado Original dá pra ver que eles estão trabalhando com uma fotografia muito boa pra série Então assim, eu tô muito empolgado Eu já tava empolgado quando saiu a prequel, né? O New Blood em 2021, 2022 Então com esse reboot aqui Eu não sei se vai ser uma temporada só Mas eu já fico feliz com uma temporada só Obrigado